Salam alaikum rapaziada, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Pathfinder Muita gente tem pedido aí informações sobre o Pathfinder, então te inscreve no canal, deixa o like E me aprecie aqui no cantinho enquanto eu vos mostro como funciona o Pathfinder Cara, o Pathfinder ele funciona da seguinte maneira Caso o teu não esteja aparecendo aqui no cantinho, tu vai vir aqui ó, em janela Pathfinder ou Shift Ctrl F9, beleza? Aí vai abrir esse painelzinho aqui, provavelmente ele pode abrir separado aqui né Aí o que tu faz? Tu vai clicar nele, vai puxar ele pra cá ó, até ficar azulzinho ali ó Puf, ficou azulzinho, tá ali o Pathfinder, beleza? O Pathfinder serve pra tu unir objetos, pra tu furar objetos e pra tu fazer várias outras coisas A gente vai testar cada um deles aqui pra ver o que que acontece mano Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um círculo aqui com a ferramenta L Ó, vou botar ele, vou tirar o preenchimento aqui e vou botar o contorno azul Quem, pode ver que muitas vezes eu nem venho clicar nas ferramentas aqui, eu utilizo muito atalhos E hoje mesmo eu publiquei um monte de atalhos de Illustrator ali no meu Instagram Então segue lá, Instagram, arroba Palestino Oficial Que tu vai ver os atalhos que eu utilizo e que vão te ajudar muito na otimização do teu tempo, beleza? Então eu vou criar esse shape ali ó, vou criar agora esse retângulo Vou botar a cor verde ó, beleza? Então eu tenho dois objetos aqui como vocês podem ver E vamos ao Pathfinder Se eu selecionar os dois aqui ó, e clicar no primeiro Ele vai unir ó, juntou os dois E agora eles são um só, eles estão casados, beleza? Então tem um só, não tem mais como tu voltar Eles estão juntos, beleza? Vamos voltar, Ctrl Z Beleza? Então esse primeiro ele une as formas, é bem simples E ele une traços também, ó Se eu tenho um traço aqui, contorno né Eu tenho outro contorno aqui Seleciono os dois, ele vai juntar também os traços ó, beleza? Vamos fechar Agora a gente vai pegar Vou duplicar aqui ó, então o primeiro que a gente utilizou Ele junta ó Como até a própria figurinha já mostra aqui O segundo, se eu utilizar ele vai cortar Sempre o objeto que tá em cima Ele vai cortar o objeto que tá embaixo Então se eu selecionar aqui ó, e botar pra cortar Ele vai cortar o objeto de baixo e vai sumir, beleza? Então o objeto, vamos duplicar aqui também Ó Então esse aqui, ele corta ó Sempre que tu quiser cortar Tu bota o objeto em cima Temos um problema Quando tem dois objetos Ah, Palestino, eu tenho dois objetos aqui ó Beleza? Eu tenho esses dois objetos e eu quero cortar os dois Como eu geralmente faço? Eu faço Ctrl C, né? Seleciono o primeiro objeto Corto Ctrl F pra colar no mesmo lugar Seleciono outro objeto e corto Beleza? Pra cortar Desculpa Pra cortar o outro objeto, beleza? Então o segundo corta Porque se tu for cortar os dois juntos Não vai funcionar Ele vai cortar apenas um deles ó Então seleciono aqui e Olha só, se eu for cortar ele vai cortar só um Beleza? Então vamos pra próxima A próxima, se eu não me engano Ele deixa uma intersecção ó Onde os objetos se tocam É uma intersecção Então se eu selecionar os dois Pode ver, já tá até formando aqui Essa coisinha Essa... Esse... Esse círculo, tá ligado? Se eu apertar aqui Ele vai deixar a intersecção dos dois Beleza? Então vamos duplicar aqui Pra gente continuar o nosso exercício Então agora se eu seleciono na outra aqui ó Ele vai vazar a intersecção Pelo que tá mostrando ó E vai ficar só os objetos na lateral ó Olha aí ó Beleza? Ficou os dois objetos Vamos selecionar agora Vamos botar aqui ó Esse aqui ó da intersecção E esse é o que fica só vazado ó Lembrando que sempre que tu utiliza o Pathfinder Ele escolhe uma cor pra ficar Se eu não me engano é a cor predominante Ou a cor que tá em cima né Mas... Então... A gente já viu A primeira faz a soldagem A segunda Ela corta né Ela corta aqui ó Vou cortar a primeira Ctrl F pra colar no mesmo lugar E vou cortar de novo ó Beleza? Então ela cortou A terceira aqui Ela deixa a intersecção Quando os objetos se tocam As partes que... Que ficam uma embaixo Em cima da outra Elas formam essa intersecção Que é o que sobra ali E... Hã... Aqui ele dê... A parte que se toca É a única que vaza Então sobra só ao redor Beleza? Vamos pra próxima aqui Vamos selecionar Deixa eu já duplicar pra cá ó Vou selecionar E vou apertar aqui no dividir Que a gente utiliza muito ó A princípio a gente... A gente acha que não aconteceu nada né Mas se a gente tiver com a ferramenta A Ou a gente pegar e selecionar tudo aqui ó Ctrl Shift G Pra desagrupar Eu começo a puxar ó Ele recortou todo o nosso objeto Ele dividiu tudo Onde era o objeto azul Onde era a intersecção Dos dois aqui E o objeto verde Beleza? Então ela serve pra Dividir as coisas Se eu fosse botar Tipo assim ó Vou botar Esse daqui Aí esse aqui vai ter O rosa Esse aqui vai ser O azul E aqui vai ter um Um vermelho Seleciono Vou botar dividir ó Ele vai dividir Cada um dos objetos Onde eles se encostaram Ele vai dividir ó Olha aí que bagulho louco Aonde encostou Ele dividiu Beleza? Aí agora vamos pra próxima ferramenta Que é a ferramenta Aparar É a mesma coisa da de cima ali né Só que se eu não me engano O objeto continua Aqui a diferença é que Quando a gente usa essa de cima O objeto some né Olha lá pode ver O objeto sumiu Se eu for usar Essa daqui ó Se eu for usar a de cima O objeto que eu usei pra cortar some Se eu quiser aparar Eu uso essa daqui E o objeto continua ó Aí eu só tenho que dar um Ctrl Shift G Pra desagrupar E eu conseguir mexer no objeto Beleza? Essa daqui é a ferramenta Mesclar Vamos ver o que que essa daqui faz Vamos pegar aqui Vamos duplicar Vou duplicar pra cá Vamos selecionar os dois E vamos mesclar elas Não vi o que aconteceu São ferramentas que eu nem utilizo Pra falar a verdade Essas daqui Então Ela fez o mesmo que o Que o aparar a princípio Essa daqui Ferramenta corte Será que ela botou numa máscara mesmo? Não Ela não botou numa máscara Ela manteve o O recorte invisível aqui E cortou o azul pra cá Como se fosse uma máscara ó Interessante mano Nunca tinham utilizado Essas ferramentas aqui As que eu sempre utilizo São essas quatro aqui de cima E essa daqui E o aparar de vez em quando Então São essas aqui ó Essas quatro E essas duas aqui Então Essa outra Deixa eu duplicar Essa outra aqui Ela faz Como se fosse uma máscara Mas o objeto verde Continua aqui Só que sem cor Sem nada ó Mas ele continua ali Deixa eu duplicar aqui agora Essa daqui Ela vai fazer o contorno Dos objetos Caraca que bagulho zoado mano O contorno E essa última aqui Ela recorta o objeto Que tá embaixo ó O objeto que tá embaixo Vai ser o que vai recortar O que tá em cima ó Não curti muito Tá ligado? Mas então é isso O Pathfinder Ele serve para isso Geralmente quando a gente Tá fazendo um desenhinho Com a nossa Pentool né Ou com a nossa Com o nosso mouse Opa Ó Vamos fazer um desenho Bem bonitinho aqui ó Geralmente quando a gente Tá fazendo um desenho Bem bonitinho Tipo esse daqui Que tá saindo agora A gente não quer Que ele deforme né Quando a gente Cria ele E o que que é deformar? Deformar é Ficar todo errado O desenho Saca só Vamos dizer que esse aqui Seja meu desenho E a gente fez com a Pentool Com o Brush Vou dar um Ctrl G Pra agrupar ele Vou duplicar aqui Pra gente poder ver O que que vai acontecer Se eu diminuir esse desenho Olha só o que que vai acontecer com ele Ele vai perder todo O esqueminha dele né Então a gente pega E sempre transforma ele Em objeto Vou vir aqui ó Vou selecionar ele Objeto Caminho Contornar traçado ó Só que ele continua Separado né O nosso desenho Como a gente fez Ele anteriormente Aí entra sempre o Pathfinder A gente seleciona E vem no Pathfinder Pra unir Todas as formas ó Aí agora ele é um objeto só Um Ele é um Um preenchimento só né Um objeto que na verdade É feito de preenchimento E por isso a gente utiliza o Pathfinder Aí a gente poderia utilizar agora A ferramenta Dividir pra pintar ó Que a gente utiliza muito Nos nossos vídeos Que é a ferramenta pra pintar Então selecionamos aqui os dois Eu levei a camada verde Pra baixo né A gente sempre leva a camada Vamos tirar tudo que tem aqui Pra vocês verem ó A gente sempre leva a camada verde Pra baixo O Do nosso desenho Tipo assim Aqui tá o desenho né Então eu vou criar um shape Vou levar pra baixo Vamos botar aqui uma cor diferente nele E vamos ativar o nosso Pathfinder aqui ó A gente vai vir aqui em dividir Vou apertar no dividir Vou deletar o fundo de trás E vou pintar aqui como eu quero ó Vou pintar como eu quero agora Selecionando com a ferramenta A Onde eu quero mudar de cor ó Então o Pathfinder ele é muito bom Te ajuda em várias coisas As vezes tu quer juntar uma forma com a outra E ele te ajuda bastante né Com texto ele também funciona Vamos dizer que eu tenho esse texto aqui ó Vamos pegar uma Time News Roman Aqui ó Vamos dizer que eu tenho esse texto aqui Eu vou transformar ele em curvas ó Cliquei em direita Criar contorno Aí vamos dizer que eu tenho essa Essa outra Letra L Que eu quero fazer um logo Eu quero juntar os dois Eu vou vir aqui no meu Pathfinder Juntei os dois Agora eles são Um objeto só Beleza? Sempre transforma em curvas né Quando for texto Transforma em curvas Quando for um desenho assim E tu quiser utilizar o Pathfinder Tu vem em objeto Caminho Contornar Traçado Beleza? Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dessa dica do Pathfinder Deixa o like aí Compartilha Não esquece de se inscrever no canal É muito importante Rapaziada É muito importante Eu tô olhando pro desenho Em vez de falar pra cá né Então se inscreve aí Deixa o teu like Segue lá no Instagram Palestino Oficial E é nóis Salam Aleikou E aí Se inscrever no canal E aí 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 E aí